Voltamos mais uma vez para trazer uma matéria para vocês. Hoje, 6 de 6 de 2023, nós estamos também com o Nado Tentini, que vai passar algumas informações. A Prefeitura de Moreno está organizando já o início do São João. Está com uma cidade cenográfica e nós vamos mostrar as casas. Cada um tem um significado como igreja, prefeitura e muito mais, certo? Está uma programação muito boa, tem mais de 15 dias de forró. Tem cinco polos de evento, de forró aqui também para vocês. No Pato de Eventos, Praça da Bandeira, Zaza Gomes, Casa da Cultura. Vamos mostrar tudo para vocês. Deixe o like, você que não é inscrito no nosso canal, vá aí, inscreva-se, comente, compartilhe lá embaixo. Deixe o like para ajudar o nosso trabalho aí e vamos para a matéria. Já estamos aqui com o Nado Tentino, hoje 6 de 6 de 2023, nessa terça-feira maravilhosa. Para Nado passar mais informações sobre esse formato. O que significa, por exemplo, Nado, aqui ao lado, estou vendo aí a capela. Fica à vontade, boa tarde. Bom dia, Júnior Bostra. Boa tarde, Nado. Aliás, boa tarde, Júnior Bostra. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui onde ia acontecer a festividade junina da cidade do Moreno. Aqui é a Avenida Tantas Barretos, né? Tá certo? E aqui nós vamos ter três polos, né? Isso aqui podemos dizer que é a cidade fenográfica. No caso, três polos só aqui? É, vai ter um polo aqui no Zazar Gomes. Vamos ter um polo também aqui no prédio da estação. E vamos ter um polo lá no pátio de evento. E praça da Bandeira? Não, no pátio, aliás, no pátio de evento vamos ter um outro polo na frente da prefeitura. E vamos também ter um aconchego com zampona lá na Praça da Bandeira. Certo. Pra que as famílias ali sentarem, ficarem ali com suas crianças. Então, no caso, é quatro polos. Serão quatro polos. E lá no Baltazar, o que é que vamos ter? Vai ser uma concentração maior das festividades de quadrilhas, né? As quadrilhas irão se apresentar. É amigo da cultura. Exatamente. Mas, ô Bia, Bia. Ô Nado, só lembrando, passar as informações para os seguidores, que podem entrar dentro das casinhas, né Nado? Sim, onde estiver aberta, as pessoas podem vir, podem entrar. Bater aquela foto. Tirem a fotografia, tá certo? E vai ter também outros locais aqui que serão fechados. Aí, logicamente, é fechado. É, por isso que eu peço que tá fechado, eu não pode. Se tá fechado, não vai poder. Agora, onde estiver aberto, onde estiver aberto, pessoas poderão entrar, tirar fotografias, tá entendendo? E, como foi dito aqui, serão quatro polos. Teremos o polo no Zazar, na verdade, no espaço Zazar. Teremos outro polo aqui no prédio da estação. Teremos outro polo lá na frente da prefeitura, no espaço de evento. E teremos também, lá na Praça da Bandeira, outro polo, tá? Ó, Nado, sem lembrar que eu estou contigo aqui dentro. É bem confortável, né, pras pessoas tirarem aquela belíssima foto. Ô, Nado, vai ser tudo enfeitadozinho por aqui, hein? É verdade. Então, haverá realmente esse cuidado maior, né, de se fazer esse trabalho, como você tá vendo aqui, na tela que você está vendo. Esse trabalho está sendo, está sendo sob a responsabilidade da MGM, né, uma empresa morenense. Ó, essa aqui, por exemplo, é a Cláudio Nado, que eu tô dentro aqui. Budega. Budega, aqui é Budega. Cada uma tem um nome, tem um formato. É, porque antigamente... Entendeu? Aí, eu tô com o Nado Pintino aqui, e a gente vai conversar mais com o Nado, pra ele passar mais informações. Só deixando aí, e tirando as dúvidas dos morenenses, você que vai visitar a nossa cidade, você pode entrar dentro dela, tirar suas belíssimas fotos, certo, sua selfie, menos as que estão fechadas, certo? Essa aí, Nado, significa o mercado público, não é, Nado? É, cidade, isso retrata, são as cidades matutas, né, de antigamente. O que era que tinha? Tinha essa igreja, tinha uma Budega, onde o senhor João, tá certo, vendia suas mercadorias, né, tinha a igreja, logicamente, a farmácia, como nós vivíamos há 40, 50 anos. Delegacia ali, amarela. Delegacia nós tínhamos, né, também, né, então aí você vê, e aí você vê realmente que a gente tá procurando retratar toda essa realidade, né. É. Tudo isso a gente tem que repassar como se nós estivéssemos vivendo um momento matuto. Era uma cidade matuto, antigamente, vivendo um momento matuto. Então, nós aqui estamos tentando retratar a realidade passada para o hoje, né. Não sei, eu formou uma sugestão, não sei, porque antigamente nós tínhamos aqui, em Moreno, no São João, nós tínhamos aqui a Corrida da Fogueira. O que é isso aí? Então, na véspera de São João, no período mais ou menos, quando dava cinco horas, seis horas, ou saía lá do engenho Caxito, ou então saía lá do engenho Serraria, a Corrida da Fogueira. E tinha uma fogueira, na frente da prefeitura, no prédio lá, tinha uma fogueira, onde os primeiros colocados, com um facho na mão, ia lá e acendia a fogueira. Então, começava verdadeiramente, neste momento, o São João da nossa cidade. Era uma tradição que nós tínhamos. Fiz essa sugestão ao prefeito, não sei se realmente ele irá acatar isso aí. Quando eu falei com ele, ele ficou sensibilizado, né, mas não sabemos realmente se a coisa irá acontecer dessa maneira. Vamos tentar fazer com que a coisa aconteça, como nós vivimos no passado. Já sabe quantos dias de evento vai ter aqui, Nardo? Eu tenho um imposto aí, que é mais ou menos uns 15 dias, né, entendeu agora? Nesse símbolo aqui, que é conhecido como Marco Zero, olha aqui, ó. Muito bem bonito, muito bem diferenciado. Estamos aqui com Nardo Tintino. Nardo Tintino, aqui vai ter um palhoção, vai ser muito bem diferenciado. Vai ser legal para o pessoal que gosta de dançar. Você mesmo, que gosta de dançar um forrozinho, né? É, Júlio. Vem bem. Por muito tempo, as festividades eram feitas aqui neste pátio, neste pequeno pátio, que recebeu o nome de Zazar Gomes. Para quem não sabe, Zazar Gomes foi uma pessoa muito envolvida, né, nas festividades da nossa cidade. Ele cantava muito bem, era uma pessoa bem relacionada, bem atenada com tudo aquilo que viesse de trazer em termos de... ou em termos artísticos para a nossa cidade. Então, é por esse motivo que na época foi colocado o nome desse grande homem de saudosa memória, chamado Zazar Gomes. Então, você está vendo aqui o pátio onde eram apresentados os artistas, né? Depois, então, foi construído aquele pátio lá em frente à prefeitura. Esse aqui ficou um pouco desativado. Mas o visionário administrativo Edmilson Cupertino, responsável realmente em fazer o melhor para a nossa cidade, resolveu nesse São João, né, contemplar, contemplar ou resgatar certo? Momento de alegria que nós tivemos também neste pátio Zazar Gomes. Então, esse São João, como eu repeti em falação há pouco, na cidade sanográfica, nós vamos ter aqui um polo nos Zazar Gomes, vamos ter um outro polo no prédio da estação, vamos ter um outro polo na frente à prefeitura e a ideia de se fazer também um outro polo na Praça da Bandeira, né? E aqui vai ter um palhozão, né, como a menina falou, né? E provavelmente, provavelmente teremos um palhozão aqui. Existe essa ideia de se fazer um palhozão. Eu acredito que ainda não está realmente consolidado, batido o martelo para que realmente aqui seja um palhozão. Mas se vier, realmente vai ser de bom tamanho. Esperamos que a comunidade venha curtir, venha viver esse momento ímpar, né? O resgate do São João em nossa cidade, que vai ser de grande valia, né? A grade de artistas que irão se apresentar no São João está sendo fechada, né? Estamos praticamente... Já está confirmado já com o Bruxellose e confirmado com o Rafaela Santos. Mas estamos com dificuldade do fechamento, porque nessa época aqui, para se conseguir artistas, para vir... Aqui tem muitas cidades que a grade já está fechada. Então esses artistas já estão comprometidos com outras cidades. Mas nós estamos aí, correndo atrás, para trazermos o que há de melhor no que diz respeito a artistas, para a apresentação de artistas em nosso São João. Que será um dos mais significativos, mais importantes dos últimos anos. Mais uma vez nada. Obrigado. 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 Só lembrando, seguidores, nós estamos mostrando aqui, cada uma casinha dessa tem uma representação, certo? Só lembrando a todos os seguidores, que cada uma casinha dessa tem uma representação, certo? Tem várias cores, vários formatos, tudo bem organizado, tudo bem diferenciado, no padrão. Então você pode entrar nessa questão aberta, para tirar aquelas belíssimas fotos, né? Postar nas suas redes e dizer que a nossa cidade tem um belíssimo São João. Olha aí, seguidores. Vamos mostrando aí. Aqui a delegacia, seguidores. Olha aí, mostrando para vocês. Casa de reboco. Olha aí. Casa de reboco ainda está em acabamento, viu? Olha aí. Lembrando que essas daqui que estão abertas, vocês podem entrar e, mais uma vez, reforçando, podem tirar sua belíssima foto, sua selfie, compartilhar com seus amigos e dizer que a nossa cidade morena vai ter e vai ser um belíssimo São João. Essa aqui, seguidores, está informando aqui o cabaré. Olha aqui, olha. Cabaré, certo? Quem deveria gostar, se tivesse aberto, que ia entrar muito aqui, era nosso amigo, na época que era solteiro, né? Nosso amigo de Sumoto, o nosso amigo Jaciel Pontes, né? Ali que gosta de cabara, viu? Ele é solteiro, aí gosta de cabara, né? Tem uma namorada, né? Jaciel Pontes, lá de Recife. Que é gente boa demais. Olha aí, Jaciel. Olha aí. Diz, tu tem que chegar aqui, viu? Pra bater umas fotos aqui. E quem vai chegar por aqui também nesses dias é Dinho, lá de São Paulo, que ele chega agora dia 15 de São João, 15 de julho, 15 desse mês, né? Então, agora mesmo está descendo ali a prefeitura. Olha, a prefeitura está descendo ali, vai encaixar ali no meio ali. E a gente está informando tudo. Dinho, enquanto chegar aqui, tu vai bater umas fotos aqui, viu? Semana do Dia dos Namorados. Isso mesmo. E você não pode perder os modelitos da Megmar Moda Praia. Vende essas belíssimas fotos que estão passando. E o melhor, viu? O modelito da Megmar Moda Praia, fazendo salientar que você pode usar em piscinas, em praias, em parque aquático e muito mais. Lembrando que nós fazemos todos os modelitos aqui na Megmar Moda Praia. Você, informando que veio pelo canal YouTube, Júnior Mostra, você vai ter aquele desconto. Número de telefone que está aí na tela, 9716-5478. Ligue para a Megmar Moda Praia e diga que veio pelo canal YouTube, Júnior Mostra. Olha aqui, vê que modelo lindo. Tem modelos fidental, tem maior e muito mais. Ela faz o modelo em que você deseja, jovem. Adolescentes, senhoras, senhoritas, crianças, adquira já o modelitos da Megmar Moda Praia. Modelos diferenciados. Olha aqui, na beira da piscina. Veja que vermelho lindo. Olha esse azul. Adquira já o seu modelito na Megmar Moda Praia. E o YouTube, Júnior Mostra, Megmar Moda Praia. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo. A gente mostrou aqui a cidade cenográfica, certo? O prefeito da cidade de Morena ainda está no acabamento. Na verdade, a gente está mostrando antes e depois. Começamos um pouco com o Nado Tentino. Tem várias aqui. Por exemplo, aqui é a Capela. Você viu agora e tem várias, né? Você viu aí no vídeo que a gente pousou um pouco, porque está rolando ali músicas. Aí dá direitos atorais pra mim. Aí por isso que eu não me aproximei muito pra lá. Mas vocês vão ver aí quando ficar tudo enfeitadinho. Quando ficar tudo bonitinho, tudo bem organizadozinho. Eu venho aqui mostrar pra vocês que eu vou enfeitar. Vou ficar bem bonito, certo? Deixa o like aí. Inscreva-se lá no YouTube. Comente, compartilhe. E o São João a gente vai estar mostrando pra vocês tudo que acontece aqui na nossa cidade. Moreno PE. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Obrigado. Valeu.